Música Uma faculdade em Mato Grosso do Sul terá que pagar diferenças salariais a uma tutora que exercia atividade de professora. O caso foi julgado pela sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho e o repórter Pablo Lemos traz agora mais detalhes. O processo é contra a faculdade Anhanguera Educacional em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Na reclamação trabalhista, a profissional alegou que havia sido contratada como tutora no curso de serviço social em 2010, mas que exercia funções de professora, elaborando e corrigindo provas e trabalhos, além de outras atividades. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª região manteve a sentença que havia reconhecido o direito da empregada às diferenças salariais. O TRT entendeu que, para exercer a função de tutora presencial, a profissional precisava ter conhecimento especializado da matéria e de todo o conteúdo a ser ministrado pelo professor à distância, a fim de esclarecer as dúvidas dos alunos e auxiliá-los na confecção dos trabalhos e na correção das provas. A faculdade, no entanto, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, mas o relator do caso na sétima turma, ministro Cláudio Brandão, não admitiu o recurso. Sendo assim, a profissional terá direito às vantagens previstas em norma coletiva da categoria dos professores.